Eu só queria te pedir desculpas Eu sei que errei que você não quer me ouvir falar O meu castigo já foi ver você partir Ver chorando quem só mereceu sorrir Tenta lembrar como a gente era feliz Tenta esquecer todas as merdas que eu fiz Prometo nunca mais te magoar Me aceita, me aceita, me aceita Dá pra ver você tá meio docinho Preciso aceitar nosso fim E foi minha culpa a gente acabar assim Preciso aceitar nosso fim Achei meu grande amor, depois perdi O nome dele é Jãozinho Sanfoneira Apaixona Jãozinho Tenta lembrar como a gente era feliz Tenta esquecer todas as merdas que eu fiz Prometo nunca mais te magoar Me aceita, me aceita, me aceita Dá pra ver você tá meio docinho Preciso aceitar nosso fim E foi minha culpa a gente acabar assim Preciso aceitar nosso fim Preciso aceitar nosso fim E foi minha culpa a gente acabar assim E foi minha culpa a gente acabar assim Preciso aceitar nosso fim Preciso aceitar nosso fim Achei meu grande amor, depois perdi Eita canção apaixonada Achei meu grande amor, depois perdi Vê Bota as mãos no chão, ué! That's it summer, summer time, summer time, sadness That's it summer, summer time, sadness That's it summer, summer time, sadness Que chama as bichinhas Vai rolar esquenta no posto em gasolina Cerveja gelada Mais tarde tem um boido de vaquejada Foi no chão, forró, mulher, cachaça e som de pá Perdão, pode chamar que tem Curtição, pega o sol com a mão Isso é festa de interior É, menino, não morra, meu filho Prepara o salzinho, prepara o sal rolo Prepara o jovem, pega na música Que nós tá chegando, rocker, ré! É, menino, não morra, meu filho É, menino, não morra, meu filho Alô, Pedro Guerra, alô, Júlio Breg Prepara que nós tá chegando Simbora! Fala meu compadre que é um ripapo Abraça, alô, pés de gol Segura, excesso certo Chama as bichinhas Vai rolar esquenta no posto em gasolina Cerveja gelada Mais tarde tem ruído De vaquejada E boi no chão, forró, mulher, cachaça e som de pá Perdão, pode chamar que tem Curtição, pega o sol com a mão Isso é festa de interior Doutor Gerardo Estrela Parque Gerardo Estrela Vem do Rio Vambora, vambora, vambora Quando é o Talking Yeah Sou uma going Sadness Virando SS Eu tô falando Sou uma been Sou uma bella Doutorament É, menino, velho É, menino, velho O moira Tem uma canção que diz Quem tem amor tem saudades Quem tem saudade quer bem É uma realidade E aonde não tem amor Não mora a felicidade E tem uma canção que diz Quem tem amor tem saudade Quem tem saudade quer bem É uma realidade Aonde não tem amor Não mora a felicidade Eu amei essa mulher Todos precisam saber Quem não ama não merece No nosso mundo viver Eu estou apaixonado E vou amar até morrer Para viver sem amor A vida não tem sentido Como dói meu coração Sem ela eu estou perdido Vou beber de mundo afora Vou chorar no chão cair Se ela volta eu aceito Mesmo do povo falada Receberei com carinho Será bastante abraçada Porque quem ama Perdoa a mulher que foi errada O homem que ama Ele perdoa assim Ele perdoa assim E se ela voltar pra mim Pode ficar na certeza Que será bem recebida Vai comer na minha mesa Vai dormir na minha cama Igualmente um ABC Pode votar que eu quero Com muita satisfação Porque sou apaixonado Por ela eu tenho paixão Porque quem ama Perdoa a maior ingratidão E todo reinado tem fim Todo nesse mundo passa Mas quando a mulher é bela Vende seu corpo na praça Mas depois que fica feia Pouca gente lhe abraça Mas depois que fica feia Pouca gente lhe abraça Eu acho que é massa essa vida de raqueiro viu Vou passar gelinho no seu corpo E aí Gui da Norte Mandou bombô Tentou o ave sentar de novo Vai se apaixonando O bandido periculoso Na pegada do Zaquelegui no Linho Mais ou menos assim Ela sabe que eu sou testado Tenho força no braço Seu vaqueiro não bateu a senha Pode deixar que eu bato Compostar no sol faz a marquinha E vem no meu cavalo Tomando dreia à vontade E o coração gelado Tu deixa queimar e vem galopar Vem galopar Eu vou passar gelinho no teu corpo Taca gasolina que ela tá pegando fogo Galopou uma vez vai vir de novo E vai se apaixonar pelo raqueiro perigo Eu vou passar gelinho no teu corpo Taca gasolina que ela tá pegando fogo Galopou uma vez vai vir de novo E vai se apaixonar pelo raqueiro perigo E estão meus e que vidros musicais Quando rogo o porta do Brasil O nome dela é Geraldinho Geraldinho E ela sabe que eu sou testado Tenho força no braço Seu vaqueiro não bateu a senha Pode deixar que eu bato Compostar no sol faz a marquinha E vem no meu cavalo Tomando dreia à vontade E o coração gelado Tu deixa queimar e vem galopar Vem galopar Eu vou passar gelinho no teu corpo Taca gasolina que ela tá pegando fogo Galopou uma vez vai vir de novo E vai se apaixonar pelo raqueiro perigo Ai, ai Eu vou passar gelinho no teu corpo Taca gasolina que ela tá pegando fogo Galopou uma vez vai vir de novo E vai se apaixonar pelo raqueiro perigo Alô meu compadre Valmeiro Neguinho do peixe Rangueira Marguinho Os peixes ele que assa parguinho Vem galopou uma vez vai vir de novo Bora simbora Zé Matudo Meu Petrolina Cuida meu filho Joga pra cima Ela não se controla Ela não se controla Quando vê o brilho da esfora na bota É que nós tá na moda Onde tem raquejado elas brotam Sai lá da cinti e vem pra roça Só pra sentir A pegada bruta misturada com carinho E ela não se controla Quando vê o brilho da esfora na bota É que nós tá na moda Onde tem raquejado elas brotam Sai lá da cinti e vem pra roça Só pra sentir A pegada bruta misturada com carinho E ela vem fazer amor Dentro do meu caminhão Vaquejada acabou Mas a cavalgada não Faz meu colo de cela Não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter E ela vem fazer amor Dentro do meu caminhão Vaquejada acabou Mas a cavalgada não Faz meu colo de cela Não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter Voa só, trava o cabelo Arrepia o corpo inteiro Pegando fogo suado Começou no forró apertado Gostoso, colado Subiu no cavalo E terminou no quarto Terminou no quarto E ela vem fazer amor Dentro do meu caminhão Vaquejada acabou Mas a cavalgada não Faz meu colo de cela Não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter Toda E ela nos controla Quando vem o brilho da espora na volta É que nós tramota Onde tem vaquejada, ela se brota Sai lá da cita e vem pra rosa Só pra sentir A pegada bruta misturada com carinho Ela não se controla Quando vem o brilho da espora na volta É que nós tá na moda Onde tem vaquejada, ela se brota Sai lá da cita e vem pra rosa Só pra sentir A pegada bruta misturada com carinho Ela vem fazer amor Dentro do meu caminhão Vaquejada acabou Mas a cavalgada não Faz meu colo de cela Não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter dor E ela vem fazer amor Dentro do meu caminhão Vaquejada acabou Mas a cavalgada não Faz meu colo de cela Não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter dor Duas voltas no cabelo Arrepia o corpo inteiro Pegando fogo suado Começou no forró apertado Gostoso colado Subiu no cavalo E terminou no quarto Terminou no quarto E ela vem fazer amor Dentro do meu caminhão Vaquejada acabou Mas a cavalgada não Faz meu colo de cela Não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter dor Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter dor Nunca, nunca vai ter dor Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter dor Jogou, exigui no linha E tá ciso no acorde Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Olha a pegada do vaqueiro Quem gostou dá um gritão aí Que eu quero ouvir Que eu quero ouvir Minha Petrolina Ei, eu não tava pronto Preparado e querendo Pra notícia que chegou batendo Igual um coice no meu coração Quem derrubava hoje foi derrubado Lembra a mensagem, tá tudo acabado Lá vai minha ceia pro espaço Quando eu vou seguir a minha vida Se minha vida acabou Eu perdi meu amor Nem toda cachaça desse mundo Vai curar a minha dor Eu perdi meu amor Quando eu vou seguir a minha vida Se minha vida acabou Eu perdi meu amor Nem toda cachaça desse mundo Vai curar a minha dor Eu perdi meu amor Eu não tava pronto Preparado e querendo Pra notícia que chegou batendo Igual um coice no meu coração E quem derrubava hoje foi derrubado Lembra a mensagem, tá tudo acabado Lá vai minha ceia pro espaço Isso é um decanto assim Quando eu vou seguir a minha vida Se minha vida acabou, eu perdi meu amor Nem toda a cachaça desse mundo vai curar a minha dor Eu perdi meu amor Como eu vou seguir a minha vida? Se minha vida acabou, eu perdi meu amor Nem toda a cachaça desse mundo vai curar a minha dor Eu perdi meu amor Vem que vem no linha, fala não de amor Ei, deva chamar essa vida de vaqueles seguindo Eu sabia que no fim do nosso amor Você ia me esquecer rapidamente O que eu não podia imaginar Era que fosse assim tão de repente E nem parece aquela que falava Que me amava há algum tempo atrás Me excluiu do Facebook, do WhatsApp Nem meu nome não consegue lembrar mais Eu não sei se você tá feliz Eu só sei que o nosso amor morreu É mentira se disser que ainda me ama É verdade se falar que me esqueceu E eu não sei se você tá feliz Eu só sei que o nosso amor morreu É mentira se disser que ainda me ama É verdade se falar que me esqueceu Você hoje não precisa mais de mim Pouco a pouco sua vida se arrumou Ao contrário do passado tão recente Quando a gente se esqueceu Quando a gente se deixou Quando a gente se deixou depois voltou De repente você surpreendeu Percebeu que ninguém é de ninguém Eu não sei se você tá feliz Eu só sei que o nosso amor morreu Eu só sei que o nosso amor morreu É mentira se disser que ainda me ama É verdade se falar que ainda me ama É verdade se falar que me esqueceu Sem querer ela entrou na minha vida Uma linda figura de mulher Nosso amor é gostoso e delicado Se for errado não julguem quem puder Nossa história é bastante complicada Porque eu sou e ela também é casada Mas eu sinto que Deus tá dividido E declara nosso erro perdoado E se amar como arena for pecado Alguém reze por mim que eu tô perdido Ninguém veio lá do céu pra me avisar Mas eu tenho uma leve impressão Que de todo pecado cometido Tem um deles que Deus dá o perdão Se amar como eu sempre aconselho Lá do céu Jesus diz que tá bem feito O meu peito por mulher atraído Pela escura me deixa apaixonado Se amar como arena for pecado Alguém reza por mim que eu tô perdido Se amar como arena for pecado Reza por mim que eu tô perdido Eu tô perdido De amor eu andava aduentado Sem querer fui levado ao hospital Examinaram até o meu coração Não acharam a doença principal Terminei confessando pra o doutor Disse a ele Disse a ele o meu mal é de amor Por favor não me dê um comprimido Meu remédio é mulher cavar ligado Se amar como arena for pecado Alguém reza por mim que eu tô perdido Veja só essa vida como é O destino nos bota em confusão Obrigou-me fazer uma escolha E na hora partiu meu coração Decidi entre a loira e a morena Qualquer uma que eu perder me dá pena Mas assim eu já estou decidido Vou ficar com essa negra do meu lado Se amar como arena for pecado Alguém reza por mim que eu tô perdido Eu tô perdido Me diz vai Me diz vai, mas não vou Minha coragem não me dá ouvidos Por isso de uma folha arrancada De um caderno velho Escrevi vários segredos E um deles eu dou pra você E agora Só o seu coração pode saber E lembra daquele beijo Que tu me deu na volta pra casa Da escola pública que a gente estudava Eu aprendi o que é amor Foi você que despertou amor em mim Eu aprendi o que é amor Eu aprendi o que é amar te amando Por isso de uma folha arrancada De um caderno velho Escrevi vários segredos E um deles eu dou pra você E agora Só o meu coração pode saber E lembra daquele beijo Que tu me deu na volta pra casa Da escola pública que a gente estudava Eu aprendi o que é amor Lembra daquele beijo Que tu me deu na volta pra casa Da escola pública que a gente estudava Eu aprendi o que é amor Foi você que despertou amor em mim Eu aprendi o que é amor Eu aprendi o que é amar te amando Meu compadre e Bruno, atualizações Meu compadre e Bruno, atualizações Tamo junto, mistura na bala, o brunado, a bala Te amar, poder te sentir Te amar, poder te sentir É especial demais pra mim É especial demais pra mim Pra mim Te amar, amor Te amar me faz Te amar me faz Encontrar a paz É lindo como a lua É o amor que a lua É o amor que a lua Eu sou teu amor E o amor E o teu amor é meu Juntos até o fim Pra sempre Você Você Te amar, poder te sentir Te ter Te amar, poder te sentir É o amor que a lua 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 Meu coração te escolheu Juntos até o fim Pra sempre Você E eu E eu sou teu amor Eu sou teu amor, mulher E o teu amor É meu Juntos até o fim Pra sempre Você E eu És tudo pra mim Meu coração Te escolheu Juntos até o fim Pra sempre Você E eu Pra sempre E eu Pra sempre Você E eu Mulher ruim Vem Oh, vida diga Vamos relembrar o saudoso cara Vem Eu tô pronto, eu tô pronto Eu montei a noite e sonhei com ela Ela estava em um jardim de flor Seus trajes eram de princesa bela E o jardim era o jardim do amor Seus trajes eram de princesa bela E o jardim era o jardim do amor Pelas estradas que eu tenho andado E pelo mundo que eu tenho vivido Tenho dormido e tenho acordado E nunca tenho sonhado um sonho colorido Tenho dormido e tenho acordado E nunca tenho sonhado um sonho colorido Olha onde a noite eu sonhei com ela Um sonho lindo, puro e verdadeiro Quando acordei, foi sentindo o cheiro dela Chamando o nome dela e abraçando o travesseiro Quando acordei, foi sentindo o cheiro dela Chamando o nome dela e abraçando o travesseiro Eu ontem à noite sonhei com ela Ela estava em um jardim de flor Seus trajes eram de princesa bela E o jardim era o jardim do amor Seus trajes eram de princesa bela E o jardim era o jardim do amor Belas estradas que eu tenho estávamos de princesa bela E pelo mundo que eu tenho vivido Tenho dormido e tenho acordado Tenho dormido e tenho acordado E nunca tenho sonhado um sonho colorido Tenho dormido e tenho acordado E nunca tenho sonhado um sonho colorido Olha ontem à noite eu sonhei com ela Um sonho lindo, puro e verdadeiro Quando acordei, foi sentindo o cheiro dela Chamando o nome dela e abraçando o travesseiro Quando acordei, foi sentindo o cheiro dela Chamando o nome dela e abraçando o travesseiro Eu machuquei com a pessoa que só me amou Fiz tudo errado com quem me valorizou Agora não adianta chorar, tentar se explicar, se arrepender Eu errei, mas eu não quero te perder Atende o celular, dá o braço a torcer Eu juro que aprendi e nunca mais vou te fazer sofrer Atende o celular e deixa eu te dizer Eu me arrependi e sou um novo homem, pode crer Eu mudei pra não te perder Não fala que eu perdi você Eu machuquei com a pessoa que só me amou Fiz tudo errado com quem me valorizou Agora não adianta chorar, tenta se explicar, se arrepender Eu errei, mas eu não quero te perder Eu errei, mas eu não quero te perder Eu errei, mas eu não quero te perder Atende o celular, dá o braço a torcer Eu juro que aprendi e nunca mais vou te fazer sofrer Atende o celular, dá o braço a torcer Atende o celular e deixa eu te dizer Eu me arrependi e sou um novo homem, pode crer Eu mudei pra não te perder Você vai falar de amor E Guilherme Lulinha, fala também, juntamente com meu compadre Guilherme Fé Oh, canção apaixonada, velho Oxo, foda, Joãozinho Viajando pela estrada fora Vai dar sem peça e que demora Me lembrando que deixei você Escuto o cantar de um passarinho Vai voando a procura de um ninho Lembro que você me procurou Eu te deixei sozinha Viajando pela estrada fora Vai dar sem peça e que demora Me lembrando que deixei você Escuto o cantar de um passarinho Vai voando a procura de um ninho Lembro que você me procurou Eu te deixei sozinha Me arrependi Tarde demais E hoje quem está sozinho Sou eu Tive chance Jogou tudo fora Fui atrás e me mandou embora E você fria me respondeu Adeus Me arrependi Tarde demais E hoje quem está sozinho Sou eu Tive chance Jogou tudo fora Fui atrás e me mandou embora E você fria me respondeu Adeus Viajando pela estrada fora Vai dar sem peça e que demora Me lembrando que deixei você Escuto o cantar de um passarinho Vai voando a procura de um ninho Lembro que você me procurou Eu te deixei sozinho Viajando pela estrada fora Vai dar sem peça e que demora Me lembrando que deixei você Escuto o cantar de um passarinho Vai voando a procura de um ninho Lembro que você me procurou Eu te deixei sozinha Eu te deixei sozinha Me arrependi Tarde demais E hoje quem está sozinho Sou eu Eu tive chance Joguei tudo fora Fui atrás e me mandou embora E você fria me respondeu Adeus Me arrependi Tarde demais Tarde demais E hoje quem está sozinho Sou eu Tive chance Eu tive chance Joguei tudo fora Fui atrás e me mandou embora E você fria me respondeu Adeus Eu tive chance Eu tive chance Eu tive chance Eu tive chance Eu não sei por que estou aqui Há uma chuva de certeza sobre mim Eu não sei se dou meu coração Se me entrego de uma vez nessa paixão Eu te vejo, mas não sinto o seu toque Não me beija, por mais que eu te provoque Claro como o céu não desperta Lindo como o azul do seu olhar Forte como o céu no amanhecer Eu estou aqui pra amar você Eu nasci pra amar você Eu não sei por que estou aqui Basta ler o seu olhar pra desistir Eu não sei por que insisto assim Tá na cara, você não nasceu pra mim Eu te amo sem ter nada de volta Sou um anjo guardando a sua porta Claro como o céu no amanhecer Lindo como o azul do seu olhar Lindo como o azul do seu olhar Forte como o sol no amanhecer Eu estou aqui pra amar você Eu nasci pra amar você Eu te vejo, mas não sinto o seu toque Não me beija, mas não me beija Não me beija, por mais que eu te provoque Claro como o céu no desperta Lindo como o azul do seu olhar Forte como o sol no amanhecer Forte como o sol no amanhecer Eu estou aqui pra amar você Eu estou aqui pra amar você Eu estou aqui pra amar você Eu nasci pra amar você Eu nasci pra amar você Sabe aquele amor que a gente nunca esquece Que de vez em quando a gente para e lembra Quando fecha os olhos o coração padece Chora, se entristece, que chega da pena É futuro e você diz que é passado Mas qualquer um vem, basta estar na presença Não conheço alguém que fique controlado Quando está ao lado da sua carência Aquela pessoa que você mais ama Que tanto perturba a sua consciência Aquela pessoa que você mais ama Que tanto perturba a sua consciência Já gostei de muita gente nessa vida Mas somente hoje veio a diferença Você foi amor logo a primeira vez Pena que eu não tinha muita experiência Se eu pudesse voltaria no passado Tomava cuidado com mais coerência Corrigia tudo que eu fiz de errado Ponto interrogado não é reticência Meu futuro, meu presente e meu passado Vou julgando tudo só da penitência Desde aquele dia que te vi de novo Que fiquei pensando que era coincidência Você no mesmo local que eu estava Só quero destino fazendo exigência Seu rosto parado ali na minha frente Não me dava chance de pensar em nada Você me olhava percebendo tudo Quanto mais fugia mais me entregava Amor desse jeito não é brincadeira Se fosse te juro eu não te amava Amor desse jeito não é brincadeira Se fosse te juro eu não te amava Amor desse jeito não é brincadeira Se fosse te juro eu não te amava Amor desse jeito não é brincadeira Se fosse eu te juro eu não te amava Amor desse jeito não é brincadeira Ao você tomar cachaça Lembrar que os velhos tempos de outrora Um tempo bom que ficou pra trás Prometa mais apaixonado no Brasil Olha a pegada do vaqueiro Seguindo o céu vivo em Petrolina Oh! Vida de garra Te amo de uma forma que me surpreende Mas sorte que eu vê se você me entende Eu sei não consigo nem me controlar Esse ciúme a me atormentar Eu sinto ciúme de tudo e de tudo E se aproxima eu não posso negar Eu sei onde acerto o amor me ajuda Eu tenho medo de te sufocar Quando estava longe me sinto tão louco Contando as horas pra você voltar Fico acordado dormi não consigo Meu pensamento onde você está Perdão meu amor sei dos seus sentimentos Eu sei que me ama você me falou Mas o que eu sinto domina tudo É uma mistura de amor e dor Se é prova de amor ou é vaidade Se é doença nada a ver Por você arrisco tudo Só não quero te perder Se é prova de amor ou é vaidade Se é prova de amor ou é vaidade Se é doença nada a ver Por você arrisco tudo Só não quero te perder Xa la 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 Xa la 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 Xa la 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 Não basta me levar pra cama Dizer que me ama da boca pra fora Quero um amor verdadeiro Alguém por inteiro Sentimento pra toda hora Esse papo de aventura Não é mais comigo É difícil a procura Mas eu consigo Um amor pra valer Que não seja só prazer Que haja ternura Quero um amor verdadeiro Alguém por inteiro Sentimento pra toda hora Esse papo de aventura Sei que você é diferente O teu olhar me diz O meu coração sente Que é capaz De me fazer feliz Um amor pra valer Que não seja só prazer Que haja ternura Quero um amor verdadeiro Alguém por inteiro Sentimento pra toda hora Esse papo de aventura Não é mais comigo É difícil a procura Mas eu consigo Se foi eu então me diga onde que eu errei Talvez por inocência eu te machuquei Tente entender Me destentar Tudo outra vez Uma Se forró de verdadeiro e bota mais ou menos assim Bota de radeira no verdadeiro Não sei porque você me disse adeus Tudo é tão lindo entre você e eu Porque botou um fim Você não me convenceu E aquela história que você falou Grita me ama e espere por favor Tá tão difícil Tente entender Tente entender Me destentar Tudo outra vez E se foi eu então me diga onde que eu errei Talvez por inocência eu te machuquei Tente entender Me destentar Tente entender Tudo outra vez Ontem Às vezes Em copos Rouei Você não me achou Você não me achou Se fosse eu não me achou μια entenda Sou um cavalo desprezado do padrão Meu cojo não tem ração, nem água para beber É lixo por causa de uma coceira Meu peluço tem poeira E ninguém quer saber Meu novo era capa de revista Foi o campeão nas pistas das corridas de morão Ganhei troféu de prata e ouro Correndo atrás de touro De medalha ao meu padrão Depois de velho sofri atrás da cancela Venderam a minha cela Meus arres estão quebrados Fiquei cego, não posso dar uma carreira Corri toda capoeira Pra correr atrás de galho Um dia tava gemendo de dor O meu dono era doutor Nenhum remédio me deu Na hora a minha dor aumentava Eu de desgosto chorava Ele não me socorreu Ô meu padrão, sei que agora eu vou morrer Pra os drogos não me comer Nem me rasgar de miliscão Não jogue minha carcaça no pasto Na terra que fiz meus rastros Pra secar esse mar do chão Não jogue minha carcaça no pasto Na terra que fiz meus rastros Pra secar esse mar do chão Vá canjado e petróleo no dia 28 de maio A dois de junho Vai virar o convidado É dia primeiro Tem lá o nosso BBL É o caralho Olha se tu vai, mona, amor Ó, bora Alô, saló, alô, salzinha Menina dos olhos bonitos Cabelos compridos O que aconteceu? Vejo você muito triste O seu jeito humilde De quem se perdeu Lembre bem da nossa história Ficou na memória Me fez lembrar O beijo que você me deu E aquele beijo doce Fez me apaixonar Lembre que eu estou aqui Se precisa de mim Pode me procurar Eu vou deixar de ser vaqueiro Cavaleiro Só pra te amar Lembre que eu estou aqui Se precisa de mim Pode me procurar Eu vou deixar de ser vaqueiro Cavaleiro Cavaleiro Só pra te amar Faz de dar musicão Brasil Um abraço, viu? Toda vaqueira É um convidado A gente vai se encontrar Dia 1º de junho Alô, Petroleira Alô, Parque Doutor Geraldo Estrela Eu vou que ele Pede ele então Vamos, 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 assim Alô, Renato Tobias Alô, Renato Tobias Filho do Saldão Cê tem um abraço, viu? Alô, vaqueira Alvoira Meira Vamos lá, segura Ela pensou Que eu não ia superar Minha capa da caixa Se eu ia me desmantelar Mas não sabia Que era tudo ilusão Porque eu era protegido E tem um Deus no coração E dei a volta por cima E mostrei pra ela O homem que eu sou E não quero mais o seu amor Dei a volta por cima E mostrei pra ela Como é que se faz Hoje é ela quem corre atrás Pode tentar de tudo Que eu não volto pra você Te amei Fui enganado E é você Quem vai sofrer Pode tentar de tudo Que eu nunca mais vou voltar Nesse jogo do desprezo Sou eu quem Vou te desprezar Eita, que eu sou apaixonado Esse daqui é o trigo da cachaça Alô, com o pata Cisão, cordão Tamo junto, irmão Alô, Jairzinho, CDs Barça, com o CDs Alô, Joeste, CDs Menininho de vocações Ô, menininho de vocações Tamo junto, em mim Meio com o pata Jairzinho, CDs Rapadura, CD Ô, Petrolina Com o pata do mundo E o violino Vou te amar Sei que vou te amar O quê? Vou te amar Sei que vou te amar Para sempre Com o pata do mundo E aconteça o que for Estarei sempre ao seu lado Seremos eternos namorados Eu te juro Vou te encher de amor Te guardar no pensamento Aproveitar contigo Os melhores momentos Agora, no presente, futuro Quero viver com você Pro resto da minha vida Prometo te amar Sem pensar em despedidas O amor que Deus uniu Ninguém vai citar Vou te amar Vou te amar Sei que vou te amar Para sempre Vou te amar Eu sei que vou te amar Para sempre Eu vou te amar Eu vou te amar Sei que vou te amar Para sempre Vou te amar Seremos eternos namorados Seremos eternos namorados Seremos eternos namorados Eu te juro Vou te encher de amor Vou te amar Vou te amar Sei que vou te amar Para sempre Vou te amar Eu sei que vou te amar Para sempre Eu vou te amar Sei que vou te amar Eu sei que vou te amar Para sempre Vou te amar Vou te amar Sei que vou te amar Para sempre Meu compadre pirada cd's Falei no insta de peco online No meu pé da boca Meu compadre Lucas Plaste Tamo junto e gosturado Balança por raiva Amor amor Tchau, 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 tchau 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 Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau